Fala aí pessoal, meu nome é Guilherme, sejam bem-vindos a esse vídeo, dessa vez eu estou dando umas dicas do que conferir em um telefone usado, nesse caso aqui é um Galaxy, o que conferir em um aparelho antes de comprar um telefone usado, são vários itens, vamos lá? Primeiramente, você vai tirar a capinha do seu aparelho, você tiver com capinha o aparelho que você quer comprar, e vai verificar todo o aparelho, se você possui alguma marca de queda, tipo um amassado, um arranhão bem fundo, um quebrado, dependendo do que ele é feito, vamos supor, esse aqui é de prático, então é difícil dele quebrar, mas arranhar ele arranha, se cair, aí você tem que conferir todo o aparelho, a tela também, se não está trincada, se tiver com trincada, você tem que verificar se é na película, ou se é na tela do aparelho, eu recomendo você arrancar a película fora, se ele tiver com a película trincada, porque pode ser que o vendedor fale para você que é a película, né? Então, mas e se não for a película? E se for a tela? Se for a tela, pode ser que com o tempo ela pare de funcionar, né? Então a película é baratinha, né? 10 real, 15, 20, sei lá, no máximo, né? Pelo menos onde eu moro é nesse valor mais ou menos. Então, eu acho que vale a pena, assim, você arrancar a película fora, para conferir se é a tela ou se é a película mesmo, que está rachada, né? Trincada, né? Sei lá, o que tiver de defeito, né? E falando na tela, né? Essas telas da Samsung, que no caso essa aqui é um Galaxy, né? Que geralmente é AMOLED. O que quer dizer AMOLED, né? Quer dizer que tem meio que um punhadão de LED, né? Lampadazinha, assim, falando por cima mesmo, né? Que faz a tela funcionar, né? E onde está preto, né? Realmente está preto. Tipo, é a mesma coisa de não ter luz, né? Está apagado. Então, se o seu aparelho tiver a tela AMOLED, né? Se você não souber, pesquisa aí na internet, porque pode ser que o seu aparelho tenha a tela LCD. Mas se ele tiver a tela AMOLED, o preto tem que ser preto mesmo. Se a tela dele, né? For a tela AMOLED, e você verificar, assim, por exemplo, num lugar bem escuro, né? Uma foto escura, sei lá, ou papel de parede escuro, né? Se verificar que está meio acinzentado o preto dele, né? Não está preto de verdade, quer dizer que a tela dele provavelmente já foi trocada. Já foi substituída. Mas lembrando que você tem que pesquisar antes se a tela dele é AMOLED. Porque se for LCD, aí isso não vai valer, né? Essa dica minha. É, desbloqueando o aparelho, né? Você tem que testar o item digital dele também, se está funcionando. Você deve fazer o cadastramento do seu digital e testar se está funcionando ou não, né? Porque pode ser que ele está com defeito, né? Outra coisa que você deve testar é o microfone. Se possível, né? Você vá no gravador de voz e grave um áudio, né? Ou, melhor ainda, né? E a outra dica que eu vou dar agora, que é colocar um chip nele, né? Se ele tiver dois slots, você tem que colocar um chip em cada slot. Ou senão você põe num slot e depois você põe no outro. Para testar se ele está dando sinal. E se o microfone está funcionando bem, aí eu recomendo você fazer uma ligação. Porque assim você vai estar testando o sinal dele, né? Se está funcionando beleza, se ele não está bloqueado nem nada, né? Porque se for um aparelho roubado, geralmente vai estar bloqueado, né? E se o microfone está funcionando beleza também, né? Então é bom você ligar para algum parente seu, sei lá, para você testar, né? E é bom você conectar no Wi-Fi também, para você ver se está funcionando beleza o Wi-Fi. Se não tem problema nenhum, né? Outra coisa para você testar também é o som do aparelho. Você deve, sei lá, procurar uma música, sei lá, abrir o YouTube. E achar alguma coisa que faça barulho, né? Para você testar o som do aparelho. E ver se está funcionando beleza, né? Para não ter erro depois também. E mais uma coisa para você testar é a bateria. Quando você for comprar um aparelho, não compre com pressa. Demora um tempo usando ele para ver se a bateria não vai descarregar muito rápido. E se possível, né? Se der, quem sabe você use ele por um tempo para ver se a bateria não vai despecar de repente. Vamos supor que está em 70 de repente e passa para 40% da bateria, né? Então é bom você usar ele por um tempinho para você testar a bateria dele. Se está ok, né? E por último, a última dica é um código. Para você testar várias funções também. Umas que eu já falei. Você vai vir aqui no buscador de chamadas, né? Opa, não teria abrido nenhum, né? E vai digitar... Esse código aqui, ó. Zero. Assim que você digitar esse código, vai estar também na tela de... Vai estar também na descrição do vídeo. Se você digitar esse código, vai abrir essa tela aqui, né? E nessa tela você pode testar... É a tela vermelha, clicando em red, né? Aí vai estar tudo vermelho. Está meio laranja no vídeo, mas está vermelha a tela, né? E assim você consegue ver se tem alguma parte queimada na tela, né? Voltando, você pode testar no verde também. Se tem alguma coisa queimada, né? Tem algum ponto branco. No azul. Assim, aqui em Receiver. Aqui em Receiver, né? Está fazendo barulho no som. No som de chamada aqui em cima, ó. Você está testando uma forma de cima. Em Vibration, o telefone vai vibrar, né? Você não está escutando, mas ele está vibrando, ó. Em Mediocam, ele vai abrir a câmera principal do aparelho, ó. Como vocês estão vendo. Vou tirar uma foto para demonstrar. Ó, tirou uma foto, né? Opa, voltei, tem demais. Em Sensor, vai mostrar os sensores do aparelho. Vocês estão funcionando, beleza? Ou não estão, ó. Como vocês estão vendo, estão funcionando sim, né? Até a bússola aqui, ó. Em Touch, é o mais importante também. Você vai passar o dedo aqui, né? Em toda a região da tela, né? E ver se a tela está sentindo seu dedo. Aí, você tem que passar em toda a região aqui, ó. Para você ver. Confirmar 100% que a tela está funcionando, beleza, ó. Porque se ela estiver falhando em algum lugar, né? Vai dar para vocês perceberem, né? Como vocês estão vendo, ela saiu do meu dedo em toda a parte, né? Ou seja, está sendo uma beleza, né? Voltando aqui, né? Em Speaker. Vai fazer barulho... Vai fazer barulho aqui no alto-falante de baixo para você testar, né? E Super Key, é... Eu não sei o que que faz. Vai ficar mudando de cor, alguma coisa assim. Front Camera, vai mostrar a câmera frontal, né? Como vocês estão vendo. Ao isso, sim. Eu não sei se eu estou falando corretamente, tá, gente? É... Deixa eu ver aqui, medir isso aqui. Eu também não sei para que disser isso aqui, mas tá bom. Breque, vai mostrar a tela toda preta, né? Aqui dá para vocês testarem. Que eu tinha acabado de falar agora mais cedo no vídeo. Que é para ver se a tela está escura mesmo, realmente preta, né? Ou se está meio acinzentada. Se estiver meio acinzentada, eu vou parar de ver a tela amoled. Quer dizer que a tela não é amoled mais, né? Provavelmente já foi substituída. Hum! VERSION Para mostrar algumas informações do aparelho. Então, é isso, galera. Se gostou das dicas, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se E marque o sininho para não perder novos vídeos. Obrigado, cada um de vocês. Vocês são incríveis. Então, tchau. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma